I know what to do, I know what to do, I know what to say Feliz amigos, feliz amigos e amigas de toda a região metropolitana Receberemos hoje a Tia da Crise, a Tia da Barraca da Crise Que fez tanto sucesso na Universidade Federal do Piauí E faz até hoje, mesmo não tendo aulas presenciais Olá! Olá! De onde surgiu esse nome, Tia da Crise, Tia da Barraca da Crise? Tia da Crise, na falta de dinheiro Eu tava assim, ó Eu tava assim, ó Eu comecei a fazer um beijuzinho, beijuzinho pequenininho de coco, leite condensado E aí eu botei aqui, eu mesmo que botei A senhora lembra do dia que a senhora percebeu que era famosa na UFP? Foi, foi quando começou a chegar as pessoas na minha barraca Que eu nunca nem tinha visto Que vim estudar na biblioteca Aí começava a dizer, a Tia da Crise, a Barraca da Crise Aí dizia, é bem ali Aí disse, eu ouvi dizer que a senhora tem um lanche bom, barato Aí eu disse, aí estou, assim Pessoas que vêm de Timor, vêm de outros bairros pra estudar lá Estudantes da Estadual Aí tudo tava na Barraca da Crise Eu digo, bicho Maria, eu tô poderosa Agora mesmo, às vezes eu tô em consultório Alguém olha assim pra mim e diz A senhora é a Tia da Crise, né? Eu digo, sou, você se conhece da onde? Minha filha fala muito na senhora Eu já vi a senhora na televisão O bom vendedor de uma boa barraqueira É você deixar o seu cliente à vontade Deixar o aluno à vontade É interagir com o aluno Já vendia ali, simplesinha ali Mas ali reina amor Reina compreensão Ali não reina preconceito Amor é amor Independente de cor e raça Esse é meu livro, vai ser sempre O que você fazia antes de ir pra UF, Pico? Eu li com... já fui costureiro industrial Já fui babaco, pé de cu, manicure De tudo na vida eu fiz um pouco Eu não quis ir roubar, mas roubeste Quando foi que você teve a ideia de ir pra UF, Pico? Quando foi que começou tudo isso lá? Começou pra você ver como o social é importante Nas nossas vidas O social é importante no nosso Brasil Foi as alunas de serviço social Que estudavam com a minha filha Que na época faziam serviço social Foi elas que disseram Tia, a senhora tem que vender lá na UF Seu beijuzinho E antes disso eu comecei a vender No bairro onde eu morava E aí ela tem que ir pra lá Eu digo, eu posso Vá, tia, vá vender Então, o importante Social na minha vida foi Foi muito importante Eu agradeço até hoje As meninas do serviço social A senhora lembra do primeiro dia de venda na UF? A senhora tava com medo? Tava insegura? Como é que ia ser? Não, não tava nada Tava nada E meu beijuzinho Esse dia eu vi 200 beijuzinhos da crise Botei debaixo aqui do ombro Em cima aqui do ombro E caí naquele CCHL subindo e descendo Tinha até a busca Ó, beiju Beiju, beiju Beiju da crise Só um leão Chufia de aluno E ali eu comecei a ser conhecida Qual é a vantagem de trabalhar De vender coisas na UFIP E a desvantagem de trabalhar por lá? A vantagem é porque eu me sinto uma criança também Eu me sinto bem estar lá ajudando É uma mão lá na outra Ajudando, alimentando aquela criança Porque na minha barraca Tanto faz tempo que eu tenho Come mesmo Minha barraca é liberal É de todos Coração de mãe Abraça todo mundo Sempre é confeito E a desvantagem É o local adequado A gente não tem ainda A gente corre pro lado Corre pro outro Fiz queimada do sol A desvantagem é essa Alguns anos atrás Teve até um processo De tentativa de retirada Das vendas ali Daquele local Como é que foi esse período? Foi, foi muito difícil Muita pessoa lá fiscalizando A gente podia ficar lá A gente ia sair Mas eu acredito Que os alunos São uma benção Na vida de qualquer pessoa Porque na hora que chegava Uma pessoa Eles já ficavam ali E aí teve baixa assinada Reuniram Foram na prefeitura Fizeram Fizeram uma baixa assinada Fizeram voada E aí até que Deixaram mais embaixo Pois é Então todo barraqueiro lá Todo mundo Tem uma história Pra contar da outra Nós todo mundo Nós do Tia Fátima As outras lá embaixo Todo mundo tem Todo mundo tem O direito de estar lá E vender Alguma coisa Pro seu próprio Procultor Pra mais Pra mais Ter É que a senhora Tá sempre de bem Tem dia ruim Lá na UFP Eu acho Eu acho Eu acho Que não tem dia ruim Pra mim não Todo dia eu faço Do meu dia ruim Um dia bom Eu sou sempre assim Toda vida eu sou sorrindo E não tem dia ruim Pra mim não Porque se tá ruim Eu não deixo transparecer Eu faço aquela tristeza Uma alegria Eu faço aquela dificuldade A vontade de vencer A vontade de enfrentar Esse problema As fotos As fotos que você posta No Instagram É tudo ideia da senhora A senhora que gosta mesmo De fotografar De ser fotografada Gosto Meu filho Gosto Eu gosto mesmo É de mostrar Eu gosto mesmo É de fazer pose Eu vou pro médico Vou pedir a pressão do oi Eu já tô ali Plena Pediram a pressão do oi A pressão do oi alto Mas tô plena Já aconteceu alguma vez Algum aluno Pedir foto No momento muito Aperreado Tipo Com sacola de supermercado Já aconteceu Eu perrei Que assim Eu tava no supermercado A vexada Pra ir embora Fazer minhas coisas E o menino aparece Aí diz Tia flash Flash Bora Marraca da Cris Tia da Cris Bora, bora Vou ganhar um caro de seguidor Vou dizer assim Vou ganhar namorado Vou ganhar namorada E o menino Não posso tirar foto não Agora não Eu tô toda em marromada A senhora é linda De nascença Aí bora Bora Cada sorriso aqui Bora Cada flash E tiro mesmo Eu paro e tiro Né, senhora Você tira com um sorrisão No rosto Com certeza Esse sorriso aqui Como é lindo, ó É Maravilhoso Faltando mais dente Do que dinheiro Na mão do pobre Não tenho vergonha De não ter dente Mas não é porque Eu tenho a dente Que eu vou deixar de sorrir Porque Isso aqui é minha marca Tia da Cris A Cris tá no dente também A senhora Chegou a fazer Amizades Aquelas amizades Que a senhora Conversa Até hoje No dia a dia Ah, várias Várias Meus seguidores Eu converso com todos Eles Alunos mesmo De onde me vê Me abraçam Tira a tua E eu exponho as fotos No meu Instagram Posso botar Agora O dia a dia O dia a dia Que é Que é o pão O dia aberto Manteigado O presuntozinho Passado Na chapazinha Qual o curso Que mais você Que contava Sua barraca Meu filho História Jornalismo 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 É em massa Meu pessoal Do Caju Esse daí É a Maria Meu Deus Deu Tanto esse menino Do Caju Minha história No início Com as teixas Na cabeça Eles botam as teixas Na cabeça Serviço social Pedagogia Direito também Eu tenho uma base Direito muito boa Pessoas como eu Pé no chão Ali Medicina Também tem alguns Meus amigos Também Gente boa Você fez também Vendas dentro De caloradas Na UFP Não é isso? Ah Meu Deus É maravilhoso Esse calorado Não perdi Uma O que tinha mais Era assim A gente tava lá Vendendo E tudo Eu era assim A chamada A guarda A guarda A celular De todo mundo Tia 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 Começava assim A senhora Vai pra calorada Vou Depois a gente vai Guardar só Vou Vou guardar Vou guardar A bolsa Lá Aí quando eu Montava a barraca Aí eles Vinha Tia Olha a minha bolsa Tia Olha a minha bolsa Aí ficava Aquele musarelo De bolsa Lá dentro Às vezes As mães Vinha de Diz Minha menina Sabe pra calorada Fala É pra ela Não se preocupa Não As mães Também Recomendavam Pra mim E o que eu Vinha mais Sabe Que era Muita alegria Pente A calorada Boa As caloradas Da UFP Muita alegria Muita dança Eu caia Na dança Deixava o menino Na barraca Lá pro meio Pular com o menino É bom demais É união Deu a calorada Tipo algum perrengue Que já aconteceu por lá Os perrengues Das caloradas É o seguinte Da energia Da energia Não dá Do que não dá Quando eu ia Pra calorada Aí os meninos Vinha Eu me lembro Eu vou levar Essas ceixas Essas coisas Tinha a gente Lá na cabeça Eu digo Eu digo Levava na cabeça Era pra ser Aquelas formiguinhas As coisinhas na cabeça Um cunzal Menino Mas era coisa boa Não sei o que Chegar lá Tinha que estar Faltando alguma coisa Eu digo Tava faltando as cadeiras Bora levar Aí quando era Quatro sete da manhã Eu começava a arrumar As coisas O mesmo que me trazia Era o mesmo Que ficava comigo Quando Anunciava a calorada Já iam lá Já iam lá Na minha barraca Pra me fazer a propaganda Toda a calorada Lá eu fazia a propaganda Pensa na garotinha Que propaganda Era eu Era bom demais Nesses locais de calorada Qual era o melhor lugar Que você achava O melhor lugar pra vender De calorada Lá na UFIP Depois da reitoria Ali subindo Que Proibiram a época Pra fazer calorada Mas lá é que é bom E tá de pé de caju Isso Lugar bom Ali tem muita história Basta que esse pé de manga Era o que tinha Normalmente a melhor saída Lá Pra você Não É de bagaceira mesmo Não Todo lugar que eu vim De lá Tá fechado Como não Tudo tem saída Eu tô Só quer comer Na barca da crise O engraçado Quando eu pegava o homem Dez horas da noite O rodoveixo Aí um monte de jacar O menino com o jacar Na cabeça Botando Aí quando o homem Dá uma freada Era jacar Pra tudo que é banda O menino Segura o jacar da velha Segura meu filho Era um engraçado Até o cansaço E eu era daquela Sou mãe Na hora que eu perdi O desisto Na hora de ir embora Cadê pulando Cadê pulando De me levar Viu comigo Fica nenhum Era Se estivesse caindo Ali de gombote Levanta Era de um olho Na vendinha E o olho Tom aluno No estudante Tinha Era E quando a mãe Recomendava Dizia Menina Tu não sai daqui Tu dança perto de mim Que eu quero te ver Menina Tinha mãe que chegava lá E dizia Estacionava lá Dizia Será que é a tia da crise Eu fiz pra senhora Eu fiz Se ela quer comer Essa barata Eu vim conhecer a senhora Muitas mães de alunos Vão me conhecer Muito Muito Teve mãe que veio Do interior E eu me conheci A mãe Sou a mãe Tem que ter misericórdia Porque a vida de aluno É sofrida Você já vendeu Coisa ali pelos eventos Da UESP De outras faculdades Ou era exclusiva da UF Não Eu sou exclusiva da UF Aí sim Apesar que Olha a UF Meu amor A gatinha Ela foi adotada Na UF Ou aí na sua região Foi na UF Com a professora Que me deu ela Primeira gatinha minha É o jeitinho Que a senhora conseguiu Levar a UF Pra casa né A gatinha já é O que eu sei Foi o que Ela é Dominique Na barraca da senhora A senhora Já fez Correio do amor De mandar recadinho Pra uma pessoa Pra outra Já Já Correio do amor Ponto de encontro Declaração de amor Tudo Na minha barraca Mas já teve casos assim Que a senhora viu Que começo de namoro Graças a senhora Já Já teve lá Uns casais lá Que rolou lá Rolou lá na barraca Eita chique A senhora tem contato Com as outras pessoas De outras vendas Da UF De outros lugares Tem a tia Fátima Amo a tia Fátima A tia Fátima Do cafezinho Do bolo frito Sim, sim Tem umas três lá Que eu não tô lembrada O nome Mas sempre quando passa Aí diz A tia da Cris Ali na barraca da senhora Tem o horário da tarde Deve ser complicado Por causa do calor Imagino É Você fica bronzeada Sem ir pra praia Porque a primeira É de barronzinho Aí fica aquele bar Todo de frutada Aqui toda Ali meu pessoal É só muita É vontade de trabalhar E amor ao próximo Viu Porque ali 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 é perrengue E o mais bonito Que eu achava ali É que eles me ajudavam Olha Tinha aluno Que quando choraram O barro Ia ajudar lá O Ricardo De Libras Que ele já até se formou Ele deixava de De fazer Alguma coisa dele Vai ficar lá Na minha barraca Me ajudando Muitos alunos Me ajudavam ali A assar carne Eu sempre trabalhei só Era difícil Ter uma pessoa O João O João da Arte Me ajudou Muito Muito Meu lindo E eles chegavam Eu tenho alguma coisa Que me fazer aí Pra ajudar a senhora Eu tenho meu filho Até ganhei esse lixinho E tudo O pradio Que ela tinha Com o problema De colom Pra se amachar Pegava tudo Ajeitava tudo A noite também Não faltava O menino do caju Pra me ajudar Pensa o menino do caju Da noite Né Um pegava uma mesa Um limpava uma coisa Giovanni Os amigos do Giovanni Na UF O pessoal já ganhou Presente de aluno? Já Já ganhei Presente de aluno Já Eu já ganhei Já me deram É Joteria Outros fizeram Um brinco de arte Me deram Eu já ganhei quadro Eu já ganhei Um conjunto de faca Oba Só coisa linda Vem Como é que a senhora Imagina a volta Quando voltar O ensino presencial Assim Todo mundo Tá todo mundo vacinado Como é que a senhora Imagina que vai ser a volta? Eu acho Vai ser com alegria Muitas ideias eu tenho Mas esse tempo todo Eu fazendo curso online de graça Onde é um cursinho de graça Eu tô ali ó Escrevendo Vai ter muita novidade A barra da crise Muita novidade Eu tô cheia de novidade A cabeça tá assim ó Branca só de novidade Transmissão caiu Já já voltamos Brasil Já já voltamos Nesse período de pandemia A senhora já foi lá Visitar a sua barraquinha lá Como é que tá? Ô Não fui ainda não Meu coração tá cortado Dei lá Mas eu vou lá Eu vou lá ver Como é que tá Minha barraquinha Vou tirar um monte de foto Vou lá na minha mesinha Vou lá ver como é que tá O negócio é porque Eu fico com meu coração Tão apertado Tem a universidade fechada Sem ninguém Sem aquela alegria Aquela vida Que é aqueles alunos Chegando meu coração doente Eu tô preparando Psicologicamente Pra não poder ir pra outro lugar Você quer mandar algum abraço? Quer divulgar alguma coisa? Quer aproveitar esse final Pra mandar alguma mensagem? A mensagem que eu quero mandar Porque eu tô com muita saudade Saudade do meu vinho do Caju Do Giovanni Que é o filho querido Do meu coração Das meninas lá do direito CCHL Jornalismo Pedagogia Serviço social Artes Todos os cursos Todos os cursos Tô com muita saudade E a mensagem que eu deixo A cara da crise Tem de tudo um pouco Tem amor Tem diversão Tem fofoca E tudo tem um pouco lá Muito obrigado por ter aceitado Estar aqui com a gente Por ter conversado Mas eu fio estar aqui à disposição Essa pele linda Olha 50 anos aqui Eu vou ficar de 15 Maravilhosa Um abraço à distância Eu não tenho um braço Mas eu vou mandar um abraço à distância Pra senhora Até mais Súmer Eletro Hits Volume 7 I know what to do Saindo Brasil Obrigado pela atenção Obrigado pela audiência